Ae, a gente vai começar Para que eu estou esparando a Edoardo O Eduardo já disse, para que eu estou esparando a Edoardo Para que eu estou esparando a Edoardo GpGamer, ae galera, tudo bem? Ai galera, é cura Galera, se o Pequim tivesse Pequim, se você estiver assistindo esse vídeo Dá um like aqui, Pequim, por favor Gbb Pulei, pulei, pulei Gbb, problema, eu tenho pau Atlas Gamer, ele está no pau do papai Agora eu entrei no cu dele Ah, mentira, eu estou no quadro Eu entrei no cu dele agora, estou fazendo par com o nome das bosta dele Porque a bosta dele é rosa Não, eu estou indo para aí, calma Está muito escuro aqui Dá dor aqui embaixo já É, dá também para entrar no cu do papai Eu estou aqui já Não, porque ele é ruim Ai, ai Tão vendo gente ali Tão vendo dois Iron Goals Iron Goals não Iron Neve Ai, ai Você quer brincar na neve Eita cacete Caceta Eu estou fazendo Caceta, caceta, caceta Eu estou fazendo Ai, bilolinha Para Bilolinha Tem bilolinha Ai Voltando pro vídeo Voltando pro vídeo Voltando, voltando, voltando Voltando, voltando Fala tu Bora gente, vocês tão desanimados Cadê todo mundo ainda mais Fala galera, beleza Estou com mais um vídeo Estou com meus amigos A tia de uma mãe Estou difícil subir aqui Fera, já estou escondido Tem gente que está morrendo aqui Morreu Morreu Eu estou aqui junto com Jorzinho morreu Jorzinho Jorzinho morreu Estou junto com Jorzinho Milton está no MCP Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Me matar Ai, estou subindo esse negócio Estou conseguindo É porque Milton é burro Muito burro Com o cavalo Está ali Opa Agora acabou Cadê o zoom Estou subindo aqui Subindo Eita Jorzinho não pega Não Ele é Ele é Ele me matou Eu saí do mapa Eu saí do mapa Saiu com o pedido Então pode reclamar Tá, pode reclamar Vai, vamos Jorzinho não vai não Vai Jorzinho vai Jorzinho não vai ser o culto Vai ser o culto não Corra do outro Corra do outro Vem cá do outro Sai 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 satanás Sai satanás Sai satanás Sai satanás Sai capeta Ai Ai não Me mata por amor Me mata por amor Claro que é Você quer brincar na neve Ai boa Vem o que eu vou dizer Não é nesse mapa que tem aquele Aquele Opa Aquele Opa Como tu conseguiu entrar aí Ai ai Como tu conseguiu entrar aí Como tu conseguiu entrar aí Estou vendo todo mundo em cima de mim Dá o coração Dá o seu cunhão Me pede e dá o coração Sai daí Seu 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 Pare de matar ele Jorzinho Eu sou o Pega Ai não Eu sou o Pega Ah é Eita Poxa Corre Corre Eduardo Edoardo Eduardo Eduardo Eu te ajudo Eduardo Melhor Saber isso pra sempre Sai 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 Vai matar desse jeito ele Fui Ai Ai mano O Milton tá aqui Ai 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 Cala a boca Milton Desculpa Amaro Tá Tu tá na bunda Vai 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 Sai 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 Milton Descroça Ai Meu Deus Meu Deus Ai Ai Cala a boca Tu tá Que difícil Ai 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 Cheiro de tubilão Cheiro de tubilão Não 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 Eu sou Pegador É nois, Arthur! É nóis, Arthur! É nóis, Arthur! É nóis, Arthur! todos os coisos no Minecraft. Olha meu sonho de novo. Que bugue é esse? Foi de Fredo? Eduardo, sai daí! Sai daí, Eduardo! Eduardo, pelo amor de Deus! Eduardo, sai daí! Eduardo, sai daí! Sai daí! Ele me matou! Foi Jorge! Foi de Fredo? É de Fredo? Cala a boca! Vinícius! Uh! 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 Que bugue é de uva? Vai, pega! Que bugue! Não é melhor tu chupar a minha uva! Ah! Calma! Calma, falta eu! Tenha calma, meu filho! Eu sei o que ele tá! Com o seu cu! Tá, então tenta trocando teu cu aí pra atirar! É o seu que ele tá! Com o seu cu! Ele tá lá em cima, gente! Com o seu cu! Com o seu cu! Com o seu cu! Com o seu cu! Ele tá não! Ih fudeu! Ih, fudeu! Eita porra! Ai fudeu agora! Ah não, caí! Fui! Ei, qual caiu? Cai mesmo! O objetivo é cair! O objetivo do jogo é cair e morrer! Fala! Cheira Coca-Cola! Cheira Coca-Cola! Cheira... O coração então! Se eu desamei, eu to com o coração! Cadê tu filho, na sua mãe? Coca-cola! Coca-cola! Ai ai ai! Ai ai! Ai ai! A toleta! Ai! É o filho de mamãe! A mãe de compromisso não satisfaz! Minha chola, minha chola, da nuca! Tô no lugar, chamada do lugar! Meu irmão, ninguém vai fugir dessa partida, pô! Cadê esse filho da mãe? Acho que ele tá no papai! Tô não! Tô não! Vai lá, vem! Vai lá, vem! Se ferrou! Errou no parkour! Vai se ferrar, irmão! Como tu foi subir dessa merda? Essa aqui tu tá aí! Eu tô aonde, então? Liga! Ali, ó! Ó, Jorge, entrando ali pra ver se eu tô! Tá vendo todo mundo! É chupitado! Ai, quase que eu caí a merda! Isso! Isso, ele caiu! Ai, quase que ele caiu! Eu sei que ele tá no computador! Filho da mãe, saia daqui! Ele tá no computador! Ele tá aqui e eu tô aí! Eu tô no quadro! Chupitador, tô aí! Saiu! Saiu, finalmente! Finalmente eu saí! Ih, 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 ih! Eu tô vi, eu tô vi o Milton! E por que ele? É pra fazer mesmo, não é cego? Bota! Eu não saí! Eu não saí! Eu não saí! Milton, cadê tudo? 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 Aqui é fone do esconde-esconde, mano! Cadê tudo? Cadê tudo? Não, não, não! Não, não, não! Ei, Milton! Ai, não tem nada! Tá bom? Eu saí do computador e no canal! Eu saí do computador! Eu disse! Ah, é? Não queria acreditar em mim! Agora eu sinto não! Tá de noite? Não! Tá não! Tá de dia! Tá de madrugada! Não, não, não! Vai! Não, não! Tá de idade! A Boricompromisso não satisfaz! A vida é demais! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai. O baú, eu tô ali. Mas é que ele passou a ver. Ele teve uma TV. Ele teve uma TV. Ele teve uma TV. Eu sei como faz. Sai, filha da mãe! O que é, Milta? Milta Games! Milta Games! Eu já saí de lá! Eu já saí! Ele tá onde? Não sei, agora eu saí! Eu já saí, agora eu saí! É, então eu saí de lá sem negócio! Eu saí de lá sem negócio! Sério? Gritinho, mas agora está por nada! Ele pegou aquele... Aquele chute que ele falou! Cata bem! Cata bem! Cata bem! Aqui! Cala bem! Bora, bora! Cadê esse filha da mãe? Aqui, gente! Cadê tu? Caladeira! Eu tô no lugar chamado Q! Caladeira doendo! Eu tô no lugar chamado Q! É o senhor daquele, tá? Acabou rica, né? Tchau, gente! Tchau, vídeo, tchau! Hello, galera! Hello, galera! Ganhou parkour, galera! Hello! Tchau, tchau!